Olá meus amores, tudo bem? Eu sou a Gabi Cante, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês já estão acompanhando aí, né? Estou tendo um especial de festa junina e hoje eu lancei um desafio, gente. Eu vou ter que ficar 24 horas só comendo comida junina. Não posso comer nada além das comidas que tem na festa junina. Então como que vai ser esse desafio? Não sei, mas vamos lá. Vocês vão passar o dia juntinho comigo e agora é cedinho, então eu tenho que tomar meu café da manhã. Ó, gente, pro café da manhã eu vou começar comendo uma tapioca, que tapioca também é comida de festa junina, né? Essa daqui é da terrinha. E eu vou colocar um presuntinho na nossa tapioca. Adoro tapioca com presunto, né? Então acho que vai dar certinho. Café da manhã eu vou fazer a tapioca na sanduicheira, gente. Nunca fiz tapioca na sanduicheira, vai ser a primeira vez. Então já vou começar aqui, ó, colocando um pouquinho de margarina pra não grudar muito, né? Meu Deus! Hora da verdade, gente. Aparentemente ficou bem assadinha e eu vou colocar aqui, ó, uma fatia de presuntinho. Vai dar bom, hein? Acho que dá pra deixar mais um tempinho, né? Não, agora você deixa mais um tempinho pra... Pra durar. Pra durar. Então... Minha tapioca e minha tapioquinha, ó. Até que ela assou, viu? Eu tava duvidando, achando que não ia ficar bem crocantezinha. Agora é hora de provar. O rei tá fazendo uma pra ele também. Vamos lá, gente. Hora da verdade aqui, ó. Gente, até que deu certo, viu? Ela fica assadinha. O segredo é você fazer uma camada mais fininha, né? Pra ela não ficar crua. E você deixa bastante tempo assim na sanduicheira, que ela vai assando mais, mais e mais, né? Eu gostei. Pra vaquimô. O que você achou? Gostei bastante. Fica gostosa. Eu gosto de tapioca com presunto, gente. Então, café da manhã. Jack! Tá urindo aqui não bastante. Tá comendo mais uma tapioca, ó. Pedi pro refazer mais uma pra mim, que eu tava com fome ainda. Mas, ó. Muito boa. Estava aqui, gente, editando o vídeo. Aí eu vejo aqui, ó. Meio dia. Fiquei pensando o que que eu poderia fazer que fosse temático aí com a festa junina e que trouxesse uma leve sustância aí. Porque é almoço, né, galera? Então, decidi que eu vou fazer cachorro quente, gente. Cachorro quente, hot dog, tem tudo a ver com festa junina, né? Eu acho que independente da região que você estiver, tem cachorro quente. Então, bora preparar. Cachorro quente já tá pronto. Vou começar a montar, ó. Eu gosto de comer salsicha com molho. Então, eu fiz aqui com molho. E o Rê, ele inventou, gente, de fazer batata palha caseira. Então, tá com uma cara muito bonita. Quero ver se vai tá gostosa, né? Então, deixa eu cortar aqui. Nossa, esse pão até aqui é grande, ó. Gente, é um big pão. Vou deixar de colocar com molhinho. Eu sei que na festa junina, geralmente, o pessoal não tem molho, né? Tipo, só a salsicha cozida na água. Mas a vontade de você fazer em casa é que você pode inventar um pouquinho, né? É verdade. Gente, olha da verdade. Mozão fez. A batata, ó. Ele gosta que é bastante mudo, né? Tem muito molho aqui. Barbecue, mostarda, batatinha. Não, deu certo sua batata palha. O molhinho fica a melhor coisa. É muito gostoso. A melhor refeição até agora. O que vocês estão achando aí, galera? Nesse vídeo temático de festa junina. Já vai deixando o like, se inscreva no canal. E aproveita e conta pra gente qual que é a sua comida favorita de festa junina. O quê? Esse cachorro quente aqui faltou. Aquele cachorro quente top. Agora tá na hora do quê? Agora boa, hein? A sobremesinha. A sobremesa a gente vai comer esses docinhos aqui, ó. Que eu fiz um vídeo com vocês. Que eu fiz brigadeiro de milho e brigadeiro de paçoca. E eu já vou deixar aqui, que é uma delícia esse brigadeirozinho. É muito bom, gente. Eu vou pegar aqui, ó. O de paçoca. Então. É uma delícia esse de milho. Eu amei. O de paçoca também ficou bom. Então. Sobremesa. Tchau. É das 5 horas da tarde agora. Já está dando aquela faminha. Então vamos preparar nosso café da tarde. Também estava no dilema o que eu posso fazer, né? Só pra dar aquele gostinho assim de cafezinho da tarde. Pipoca. Pipoca, gente. Clássico aí de toda festa junina. Então vamos fazer pipoquinha pra comer agora à tarde. E à noite a gente vê o que a gente faz. Tá friozinha agora. Então eu comi uma pipoquinha quentinha. Ai, gente. Não tem coisa melhor não. Pipoca, pipoca, pipoca. Pula. Na manteiga. Tá muito top. Tá top demais, galerinha. Fica de dica aí pra vocês fazerem. Não tem tudo a ver com festa junina, né? Acho que em várias regiões aí do Brasil. Galera, come pipoca em festa junina também. E ai. Eu vou fazer esses desafios mais vezes. Só pra poder ficar comendo assim ao longo do vídeo. Já tô animada pro jantar. Que deslegante! Bastidores aqui. Inventei de fazer pra janta milho cozido. Só que ao invés de comprar o milho pronto, a gente resolveu fazer em casa. Nenhum dos dois sabe usar panela de pressão na vida. Primeira vez que a gente tá usando. E os dois tem um cagaço de mexer com panela de pressão. Ai gente, tá punk aqui. A gente não sabe se tem que levantar o pino. Tem que abaixar o pino. Se começa a chiar, a gente quer sair correndo na cozinha. Porque quando isso vai estourar. A gente quer sair correndo na cozinha quando começa a chiar. Já avisei que vai dar merda isso. Bum! Nossa, é doido. Ai. Ai, dá um monte de merda. Não é pra mexer. Eu acho que não pode mexer no pino. Eu acho que não pode. Ela tá achando assim, gente. Mas eu acho que é normal, né? Você é a vergonha na confeição. Entre tantas emoções, no final... O milhinho ficou pronto. O milhinho saiu, gente. Não explodimos a casa, não explodimos a panela. Graças a Deus. Então vamos aqui, ó. Comer o milhinho. O rei gosta de comer com manteiga, né? É, manteiginha, salzinho. Comer os pinhinhos. Uma das comidas que eu mais gosto de comer na festa junina, com certeza, é milho. Eu amo milho. Ficou uma delícia, galera. Já aproveita e me conta qual que é a sua comida favorita de festa junina. Qual que é a sua, amor? Eu acho que é milho. Bolo, não. Bolo de milho. Eu gosto de bolo de milho. Eu gosto de milho, assim, fusudinho. Muito top. E se você gostou aí de acompanhar essas 24 horas só comendo comida junina, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, porque rolo em especial de festa junina aqui esse mês, gente. Então foi muito legal, né? Um vídeo pra ver esses conteúdos de festa junina. Me diverti muito. E aí, gente. É isso, né, amor? É isso. Um super beijo. Beijão, galera. Espero que vocês gostaram. Tchau. Tchau.